O CETRANSP está fechado devido à pandemia, mas se der algum problema no cartão, hein? Se ele for roubado, perdido, quebrado, como obter um novo cartão? Para saber como é que está o atendimento ao público, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com a gerente de CETRANSP, Flávia Freitas Chilman. Flávia, bom dia para você. Conta para a gente o que essas pessoas que tiverem algum problema com o cartão podem fazer. Bom dia, Manoela. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, nós vivemos um momento extremamente crítico. É um momento que nós devemos ter uma grande responsabilidade social. E a loja é um local de grande aglomeração de pessoas, principalmente as do grupo de risco, que são os idosos. Mas, independente da loja estar aberta, o atendimento aos nossos clientes foi preservado. Basta apenas que o cliente faça um agendamento através do 0800-648-2222. Ou seja, a pessoa que tiver qualquer tipo de problema pode entrar em contato. Seja um cartão roubado, cartão perdido, cartão quebrado. É só a pessoa solicitar um novo cartão, então. Exatamente, Manoela. Basta entrar em contato, agendar qualquer tipo de serviço. Nós estamos atendendo normalmente através do agendamento no 0800. Pois é, mas como é que vai ser isso? A pessoa vai fazer o agendamento? Demora um tempo para esse cartão ficar pronto? Porque a preocupação é, estou sem o meu cartão, vou ficar sem conseguir usar o serviço público nesse período. Como é que a pessoa faz? Nós já estamos atendendo através do agendamento e o cartão já é confeccionado na hora. No momento que ele chegar aqui, ele vai ser atendido e ele já sai daqui com o cartão. Ou seja, não vai ficar um período sem conseguir usar, sem conseguir fazer a viagem, porque está sem o cartão. Flávia, a demanda está muito grande, a solicitação de vocês? Não, na verdade, a demanda não está grande. Eu penso que as pessoas realmente estão cumprindo o isolamento social e tem nos procurado pouco. Mesmo porque, Manoela, o que ocorre? Nós também suspendemos a revalidação de todos os cartões. Então, as pessoas que, porventura, forem ter o cadastro vencido, elas vão continuar utilizando o sistema normalmente com essa suspensão que nós fizemos. Então, com isso, diminui também a demanda dessas pessoas aqui na loja, a procura de atendimento aqui na loja CityPass. É bacana a gente trazer essa informação, Flávia, porque muita gente, provavelmente, que tem um cadastro que ia vencer, alguma coisa que já tinha sido até alertada em relação a isso, pode ficar preocupada. E aí, vou ficar sem conseguir usar? Então, não. Está suspenso temporariamente. Depois, é claro, as pessoas têm que procurar para poder fazer a atualização do cadastro, né? Exatamente. Nós tivemos esse cuidado, justamente, para fazer e preservar os nossos clientes e fazer com que eles continuem acessando o serviço da mesma forma, independente do cadastro estar vencido. Só para a gente finalizar, você pode repetir para a gente? É esse 0800 que está aqui na tela, né, Flávia? Me corrija aqui se eu estiver errado. 0800-648-2222. Exatamente, é esse número, Manoela. Obrigada, viu, Flávia? Qualquer horário, a pessoa pode entrar em contato? Ou horário comercial? É, está funcionando das 8h às 15h30. Tá bom, Flávia. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Está aí a informação, então, para você que tiver qualquer problema com o seu cartão, para você não ficar sem fazer a sua viagem, que o cartão, como ela disse, você faz o agendamento e, na mesma hora, ele é feito ali em tempo recorde, né? Você já sai de lá com o cartão, não vai ficar sem, não, tá? Fica tranquilo.